Olá! Vamos lucrar nessa Páscoa? Quer aprender a fazer o pote coelho da Páscoa? Então, vem comigo! Eu sou a Rosana Limites e você está no canal Arte Mirac. Você vai pegar o seu pote. Vai pegar um pedacinho de massa na cor chocolate. Sova. Depois de sovada, vamos fazer uma bolinha. E vamos achatar aqui e vamos abrir essa massa. Vou untar minha bancada com um pouquinho de óleo para não grudar minha massinha aqui, ok? Esse é um olhinho de bebê que eu utilizo porque a minha bancada aqui, ela tem uma textura, casca de ovo. Agora vamos abrir a nossa massa. Não precisa deixar muito fininha. Deixa uns 3 a 4 milímetros de espessura. Agora a gente pega a tampa do pote. Eu gosto de dar uma riscadinha assim, para ela arranhar. Ou você pode lixar, dar uma lixadinha se preferir. Agora, passa um pouquinho de cola branca. Coloque aqui. Limpe a mão. Mãos limpas e secas. Vamos tirar aqui. E vamos dobrar assim. Vamos dobrar assim. E a gente vai tirar o excesso de massa aqui de dentro. E aí 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 Pode deixar essa sobra aqui, não tem problema, tá? Deixa secar aqui, porque quando secar nós vamos ajeitar, cortar novamente. Alisa assim a tampa do seu pote, ó. Dessa forma aqui. Dessa forma aqui. O ideal é que essa tampa fique bem lisinha. Se você tiver com dificuldade para fazer essa tampa bem lisinha, você pode colocar textura nela. Como? Você vai rodar ela assim, na sua bancada. Pra quê? Pra que ela fique quadradinha, retinha. Rodou. E aí Alisa aqui em cima, porque a gente vai pegando, vai tirando a moldura, vai ficando grosseiro, né? Aí o que você vai fazer? Ó, rodou. Deixa, deixa o máximo certinho que você puder. Depois que você, que ficar o máximo, mais certinho que você puder, você tá achando que tá mais certinho, você vai vir com alguma coisa que tenha textura. Ó, eu tenho um brinquedo aqui de Lego, que ele serve também. Tenho esses marcadores, que você já compra pronto também. Tenho um pedaço de juta. Então, você vai pegar qualquer coisa que tenha uma textura, que você ache legal, pra fazer essa marcação. E aí, ó, você vai ver o jeito que você quer marcar. Olha, ele dá uma disfarçada legal na parte que não ficou do jeito que você quer, não ficou tão certinho que você, do jeito que você quer, tá? Não esqueça de botar aqui, ó, no lugar certinho. Pra que dê continuidade aqui e não fique marcado errado, tá? Olha aí. Pronto. Você vai ver que aqui deforma, porque a gente apertou aqui. Agora vamos consertar isso. Eu vou pegar alguma coisa pra apoiar aqui, tá? Pra apoiar aqui. Por quê? Se eu não colocar nada aqui embaixo, ele vai deformar aqui a parte de baixo. Então, eu vou pegar qualquer coisa que caiba aqui. Peguei isso aqui, ó. Vou colocar aqui. Porque eu vou ter que alisar a parte de cima. E daí, eu aliso com o meu rolinho mesmo. Vai virando devagarinho. Essa base tem que ficar bem lisinha. Quanto mais lisinha, mais seu trabalho fica bem feito. Ok. E a nossa tampa ficou assim. Essa cobertura de tampa, gente, serve pra qualquer coisa que vocês forem fazer. Potes de café, lembrancinha, pote com lembrancinha, ok? Aproveitem aí. Agora vamos pra próxima etapa, tá? Que é fazer a decoração dessa tampa. Pra decoração da tampa, nós temos marcadores assim. Cortadores ou assim, que custam bem baratinhos. Mas também tem como você fazer de uma forma caseira. Sem precisar comprar marcadores, tá? Esses marcadores são bons porque ele vai facilitar a sua vida. Mas pra você que tá começando, não precisa necessariamente se preocupar com isso. Vamos soar um pedaço de massa. Daí a combinação, se você não quiser fazer do mesmo, você pode fazer da sua combinação. Eu vou fazer aqui um pedaço de massa dash. Vou abrir essa massa também. Vou colocar aqui dois palitos, porque eu quero a altura desse palito. Isso é palito de picolé. Você pode pegar qualquer coisa que tenha duas alturas iguaizinhas assim, tá? Pronto. Descola a sua massa e corte. Muito cuidado na hora de levantar, pra você não deformar aqui. Aqui eu sempre gosto de fazer isso aqui, ó. Pra tirar aquela marca de corte. Pronto. E fica assim, bem bonitinho. Pra você que não tem o marcador ainda, o cortador, eu vou te ensinar como você vai marcar sem o marcador. Como você vai fazer. Você vai pegar uma tampa de cosmético, algo que dê o tamanho que você precisa, e vai cortar um círculo, ok? Isso aqui é uma bolinha daquelas que vem bichinho dentro, coisa infantil. Depois que você corta, você ajeita as rebarbas. E deixa sem rebarba. Ela vai ficar redondinha e sem rebarba. Aí você vai fazer assim, você vai marcar, vai pegar o marcador, vai marcar em cima, embaixo, de um lado e do outro. Assim. Vai fazer quatro pontos. Em cima, embaixo, lado, outro. Porque aí você vai ter que fazer certinho aqui. Porque você vai fazer duas marcações aqui. Duas aqui. É só pra você fazer certinho, tá? Essas marcações. Duas aqui. Duas aqui. E aí vai ficar assim. Ó, vou fazer isso aqui só pra dar uma alisadinha. Mas não pode fazer forte se não deforma. Ok? Você vai fazer dessa forma. Se você quiser fazer. Se você quiser com esse espaço menorzinho, você faz três, tá? Agora, vamos colar o nosso detalhe na nossa tampa. Vamos passar um pouquinho de cola. Nas beiradas. Vou passar aqui no meio também. Mas o importante mesmo é não deixar de passar nas beiradas. E vamos colar aqui no meio da nossa tampinha. Vê direitinho qual é o meio. Ajeita. E pronto. Tá colado. Bom, colou. Agora, vamos fazer alguns detalhes. Você pode fazer com palito. Ou com boleador. Tá? Mais um detalhe. Vamos pegar agora um pedaço de massa. Pra gente fazer as orelhas do coelho. Pra colocar as orelhas ali naquele pote. Na tampa do pote. Pega um pedaço de massa branca. Sobe. Rola. Rolou. Agora, vamos cortar o meio. Agora, vamos rolar só esse lado. Rola assim, com essa parte da mão. Assim. Porque eu quero essa parte aqui mais estreita do que essa aqui. Dessa forma, tá vendo? Pronto. Pronto. Temos as duas. Agora, vamos achatar. Pronto. 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 Aperta com a mão e faz isso aqui. Quando tiver achatadinho assim, você pega algo liso pra ele ficar sem a textura da tua mão. Ok? Assim. Mas, enquanto nossa orelhinha dá uma secadinha ali, pra dar continuação nos nossos detalhes, vamos pegar uns três tons de rosa. Ou você pega aí uns três tons de azul, ou da cor que você quiser. Mas um próximo do outro, tá? Vamos fazer algumas florzinhas. Ó, vou fazer uma minhoquinha. A primeira florzinha. A primeira florzinha. Faça uma minhoquinha, suave sua massa, faça a minhoquinha e corte pedaços, assim. Tamanhos diferentes. Faça a bolinha, uma coxinha e aperte, assim. Ela vai ficar deformadinha, assim. Vou mostrar novamente. Faça uma bolinha, uma coxinha e esmague, assim, na mão, com o dedo mesmo. Vai ficar uma diferente da outra. Faça com todas essas aqui. Prontinho. Agora, temos várias pétalas. O que nós vamos fazer? Vamos pegar uma pétala e enrolar. Tente enrolar só na parte de baixo, assim. Ele vai ficar em cima, parecendo um botão. Não se preocupe com o tamanho, depois nós vamos cortar. Daí, você vai adicionando pétalas em volta, colando só a parte de baixo. Assim. Coloca um pouquinho de cola, um pouquinho de cola. E vai adicionando pétalas. Uma entre a outra. Aqui, terminou uma. A gente já coloca a outra. Olha, assim. Então, ela vai ficar um pedaço pra um lado, um pedaço pro outro. Tá vendo? Que fica uma entre a meada da outra. Assim. Ok? Não deixe colar essa parte de cima. Ela tem que ficar assim, ó. Descolar da parte de cima. Pronto. A diferença dessa florzinha é que, ao invés de eu esmagar com o dedo, eu vou só apertar. E vou manter esse formato dela, ó. Formato que parece uma gotinha. Eu não vou esmagar. Eu vou só apertar. Ok? Olha aí, boto no meu dedo e aperto. Ela vai ficar assim. Pronto. Agora, vamos pegar mais um pedaço de massa, fazer uma bolinha, fazer uma coxinha comprida. Assim. Porque, na verdade, eu preciso dessa parte aqui, redondinha. E vou colar as minhas pétalas. As primeiras, eu vou colar de baixo pra cima. Como? Vou te mostrar. Passa um pouquinho de cola. E vou colar essa pontinha fina pra cima. Vou já mostrar, tá? Ó, essa pontinha fina pra cima. Pega as menores e vamos colar essas pontinhas finas pra cima. Ó, essa pontinha mais fina pra cima. Vamos fazer isso aqui. E fechar aqui um pouco. Fechei. Agora, eu vou colar as demais ao redor dela. Entre uma pétala e outra. Só que agora, eu vou colar essa pontinha aqui pra baixo. A pontinha mais fina pra baixo. Ela virou outro formato de flor. Mas vamos colar mais pétalas. Espera aí. Rola um pouquinho pra ela grudar e abrir. E entre uma pétala e outra, a gente coloca... Vai colocando outra. Também de pontinha pra baixo. Olha aí, fizemos outro tipo de florzinha. Agora, vamos pegar mais uma tonalidade de rosa pra fazer mais um tipo de florzinha. Você pode pegar aí a tonalidade que você quiser, tá? Pega um pedaço, faz uma bolinha, faz um compridinho. Vamos cortar e fazer cinco... Cinco pedaços iguais. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos fazer bolinha e a coxinha. Vamos lá. Você pega um pedaço, rola e faz a bolinha. Se você não ficar bolinha, se ficar comprido assim, é porque você tá pesando a mão. Você deixa mais suave, mais leve a sua mão. Aí, vai ficar bolinha. Pra você fazer coxinha, rola aqui de lado, ó. Assim, ó. Que aí ela vai ficando uma pontinha de um lado. Aí, você faz cinco dessas. E aí, nós temos uma florzinha com cinco pétalas, certo? Vamos juntar essas cinco. O pezinho dessas cinco. O pezinho é o quê? A pontinha. Pontinha dessa coxinha. Vamos juntar as cinco. Ó, eu juntei com um palito. Pra ficar fácil de pegar. E aí, virou uma florzinha, tá vendo? Juntei as pontinhas. Daí, você pode deixar achatadinha. Assim, achata só um pouquinho. E coloca o miolinho nela. Da cor que você quiser. Eu vou colocar uma bolinha amarela. Pra fazer o miolo dessa florzinha. Mais uma florzinha. E agora, vamos fazer a folhinha. Vamos sovar a massa. Vamos fazer bolinha. E vamos fazer... Um rolinho. Pra gente tirar os pedaços. E esses rolinhos, aí eu reforço novamente na coxinha. Ó. Vou fazer uma bolinha. Eu tirei pedaços de massas diferentes, ok? Vou fazer uma bolinha. Depois, eu faço uma coxinha. Certo? Aí, eu vou achatar. Quando eu achatar, eu pego uma ferramenta... Agulhinha, por exemplo. E vou fazer aquela marcação de folha. Assim. Assim. Corto no meio. Marco no meio. Corto não. Só marco, tá? Marco no meio. E faço as marcações assim, ó. Da nervura da folhinha. Ficou uma folhinha. Faça isso com os outros pedaços. Faça um monte de folhinhas. Vou fazer mais uma vez. Faz a bolinha. Rola só de um lado, pra ela virar uma coxinha. E achata. Quando você achatar, ela fica assim. Uma gotinha achatada. Você marca no meio. Marca aqui no meio. Só marcar. E depois, marca... De lado. Assim. Ficou a folhinha. Folhinhas prontas, né? Agora, vamos voltar pra nossa tampa. Pega a sua tampa. E as orelhinhas. Sobe também um pedaço de massa branca. Faz uma bolinha. E faz um compridinho, assim. Rola pra frente e pra trás pra ficar comprido. Dessa forma. E aí, vamos colar aqui no meio. Passa a cola no meio. E vamos achatar, assim, essa massa. Achatou a massa, vamos colocar as nossas orelhinhas. Um pezinha, assim. Coloquei, marquei. Agora, eu vou passar cola. Passei cola, colei as orelhinhas aqui, certo? Agora, a gente vem com a nossa decoração de flores. Vamos passar mais cola nesse pedaço aqui. E a gente vai colocar flores. Eu tenho essa flor que eu fiz. E tenho também uma amarelinha que eu fiz. Vou colocar do lado de cá a amarelinha. Colocar a rosinha aqui. E vou colocar uma amarelinha aqui. Não podemos esquecer também das folhinhas, né? Mas antes de colocar as folhinhas, eu vou passar uma sombra rosa aqui nessas orelhinhas. Ó, vou passar só no pezinho aqui da orelhinha. Fazer uma sombrinha rosa. Essa sombra, eu tô fazendo com um pozinho mesmo rosa, de sombra de olho mesmo, tá? Depois que você invernizar, ela não sai. Vamos também colocar agora as folhinhas. Depois que a gente pintou a sombra, vamos adicionar as folhinhas. Aí, essa decoração aí, gente, é a gosto, tá? É do jeito que você achar que vai ficar bonito. Vou colocar uma folhinha aqui. Vou colocar uma aqui também. Uma aqui do lado. Dessa amarelinha. E só, vou usar só essas. Olha aí como ficou. Olha aí, gente, como é que ficou de pertinho. Se ficar muita sobra, é igual aqui, ficou um pouquinho tortinho. O que que você vai fazer? Você vai pegar um estilete e cortar o excesso. Assim. Vai bem pra cima. Tá vendo? Não esqueça de invernizar, ok? Daí você pode colocar num vidro. O vidro, né? Colocar uns guloseimas, assim. E aí, gostaram? Se gostaram, se vocês gostaram, agita o próximo vídeo, que é sobre o tema Páscoa também. Um beijo e até o próximo vídeo. 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 Obrigado.